Olá, seja bem-vindo aqui a este vídeo. Eu sou Marcelino Araújo. Neste vídeo eu posto aqui no meu canal, todos os dias, um vídeo mostrando a atualização do valor da moeda Moonlight. Moeda Moonlight é uma criptomoeda, uma empresa que está com um projeto grandiosíssimo, com várias formas de investimento e ganhos. Tem o metaverso Moonlight, tem o Moonpay, tem a Moon City e tem a Moonlight, a criptomoeda, o token Malt. Quando eu entrei neste negócio, lá no mês de março de 2022, um token Moonlight valia 47 centavos de dólar. Meu amigo, meu patrocinador que me convidou, disse que essa moeda valorizaria muito e era um negócio sério que dava para ganhar muita grana. Quem tivesse um dinheiro para investir aqui nos tokens, nas licenças, nos tokens Moonlight. E eu entrei com uma licença naquele tempo lá, uma licença mínima, o token valia 47 centavos de dólar. Hoje, hoje é 23 de 12 de 2022, olha quanto está valendo um token Malt hoje, 6 dólares com 40 centavos. Então, faz as contas aí, todos os dias eu estou postando um vídeo aqui, volte amanhã neste canal e você vai ver quanto vai custar amanhã um token Malt. A Moonlight tem um diferencial no mundo das criptomoedas, porque no mercado de ativos, você vê que as criptos, elas sobem e descem como qualquer ação da bolsa, enfim. Como sistema financeiro em geral. A Moonlight é diferente, ela tem uma tecnologia chamada Bound Curve. Bound Curve é uma tecnologia, um algoritmo da empresa que faz com que o token aumente 1% quando mil tokens é vendido aqui dentro da empresa, dentro da plataforma Moonlight. Portanto, ela nunca desvaloriza, nunca cai o seu preço, sempre aumenta. Tudo tem um limite aqui, a quantidade de tokens, dependendo do valor da sua licença, a quantidade que você pode comprar e vender, negociar por dia aqui dentro da plataforma. Mas também tem o marketing de rede, onde você convida investidores, forma a sua equipe, tem o binário e você recebe comissão nos pacotes adquiridos, nas licenças compradas por seus indicados ali na rede, no binário. Além das comissões, você tem outras bonificações aqui dentro. Neste meu canal tem uma apresentação completa mostrando aí como funciona o projeto aqui da Moonlight. Mas o que eu venho aqui mostrar mesmo é essa valorização do token que hoje está 6 dólares e 40 cents. Um token Moonlight. Vale a pena você adquirir uma licença ou várias licenças, aprender como funciona e começar a negociar aqui dentro da plataforma, porque aqui é lucro, com certeza é lucro na certa. Olha aqui, eu vou clicar aqui em intercâmbio, porque eu vou estar trocando, fazendo uma troca da moeda aqui, eu vou, eu tenho aqui 7.35 molts, eu vou trocar 2 molts, veja, eu vou clicar aqui em vender molts, neste botão, já botei os 2 aqui, vou clicar em vender molts, eu vou trocar por dólar, porque eu quero comprar uma nova licença da criptomoeda Moonlight, veja, olha aqui, a operação foi bem sucedida, está vendo? A operação foi bem sucedida, eu vou voltar aqui para o gabinete, meu painel de controle aqui, no histórico virtual aqui da Moonlight, e com certeza acho que eu já botei então aí, já tenho, está vendo? Certo? Eu já tenho aqui 106 com, 106 com 21, certo? Eu vou comprar uma licença, uma nova licença da Moonlight agora. Bem, continuando aqui, você vê que eu tenho 106.21 dólares, vou adquirir uma licença de 100 dólares em criptomoeda molts, Moonlight, neste momento, vou clicar aqui em pacotes, ó. Aí você observa aqui os pacotes, ó, tem o L1, que é de 100 dólares, que eu vou comprar o meu agora, tem o L2, L3, L4, L5, L6, e tem o Start, que é 10 dólares, mas esse não te dá ganho nenhum, apenas te dá, você não tem rendimento diário neste pacote, e você não tem ganho de binário neste pacote. O que que você tem aqui? A licença, pra você poder comprar, é, outros pacotes aqui dentro, e, ou, comprar os tokens da moeda, tá? Pra você juntar na sua carteira e ganhar na valorização, ou você pode indicar também novos, novos investidores, que ao comprarem os seus pacotes, você ganha as comissão, tá certo? Agora, o pacote de, o pacote promocional, ó, de 50 dólares, você já pode ganhar, ele não, você não ganha rendimento também por dia nele, não tem, mas você já tem um teto de binário de 25 dólares por dia durante um ano, tá vendo? Todas essas licenças, válido durante um ano, e você tem, por exemplo, os rendimentos, o meu aqui, que eu vou comprar agora, ó, ele vai me render, não sei se tá rendendo por dia, tá 0% aqui, não sei o que acontece, mas eu tenho um teto de binário com ele de 50 dólares, ó, por dia durante um ano. Então, vou clicar aqui em comprar esse pacote, eu vou clicar nele, eu vou comprar, o preço é 100 dólares, tá vendo? Aí eu vou pagar com o saldo, que é esse saldo aqui que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Então, Vou clicar em pagar. Tá carregando aqui a página, Essa compra está sendo feita, vai ser finalizada, você observa que eu fiquei com 6.21 dólares aqui no balanço, é, e agora, se eu clicar aqui nas minhas licenças, Que são os pacotes, né? Não, só que na verdade é, é, Eu tenho que clicar em gabinete mesmo, Tela inicial aqui do back office, para verificar aqui as minhas licenças. Então, Eu tenho que clicar aqui no balanço, 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 tem uma página aqui que eu vou poder verificar as minhas licenças adquiridas no momento parece que não atualizou aqui ainda mas você pode ir na descrição desse vídeo também no primeiro comentário fixado para clicar no link e criar sua conta gratuitamente aqui na moonlight por enquanto estou vendo aqui r0 e r1 só que as quantidades não estou vendo que eu queria ver as quantidades né porque agora eu tenho duas r0 que é de 50 aqui está pessoal aqui ó tipo de rendimento que ó o sp1 eu tenho uma duas sp0 aqui e mais uma l1 aqui que é um novo pacote que eu acabei de adquirir certo então é isso então você na descrição do vídeo primeiro comentário fixado você encontra o link para clicar fazer seu cadastro gratuitamente aqui na plataforma da moonlight vem aprender sobre metaverso um light moon city moon pay é e sobre a moeda em si e que todo dia ela está aumentando e muito sabe então venha participar aqui da moonlight e ganhar muito muito dinheiro e poder viajar pelo mundo meu patrocinador já esteve em dubai com tudo pago vai ter um evento agora no ano que vem em recife em recife capital de pernambuco tá só são é limitado para 1.200 pessoas tem também uma tem as regras da empresa precisa se qualificar né mas estamos aí vamos em frente é moonlight isso é sucesso na na certa ok obrigado por ver o vídeo deixe seu comentário seu seu joinha se inscreva no canal se não é inscrito obrigado por ver até o próximo vídeo sucesso e tchau